Olá, bem-vindos ao podcast sobre alfabetização e linguística. Eu sou a Helena, faço pedagogia na Universidade Positiva, no noturno da noite. Olá, bem-vindos. Eu sou a Amanda, aluna do curso de pedagogia na Universidade Positiva. A alfabetização e linguística são temas fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. A alfabetização e a linguística são um processo fundamental... Nossa senhora, está difícil. A alfabetização e a linguística são temas fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e social das crianças. Sabemos que o conceito de alfabetização não é apenas um processo para saber ler e escrever. Para Emília Ferreiro, a alfabetização é um processo construtivo, onde a criança é um sujeito ativo na construção do conhecimento. E também envolve a compreensão dos processos que a criança adquire na língua escrita, desde o momento que ela atribui significados para os símbolos até o desenvolvimento da leitura e da escrita. Amanda, eu penso que a alfabetização é essencial para a nossa comunicação e entender o mundo ao redor. E também pode mudar o futuro de uma criança. A alfabetização é essencial para entender os direitos e deveres. A cidadania está relacionada intimamente com a alfabetização, onde a alfabetização é um meio para acessar informações como jornais, livros, revistas, internet e documentos oficiais. Concordo. Se sabermos ler e entender essas informações, vamos nos manter informados sobre os assuntos do mundo. Já a linguística, ela é a disciplina científica que estuda a linguagem humana em diversas formas, desde os sistemas de sons, formações de frases, significado das palavras, uso da linguagem em diferentes contextos sociais e outros aspectos relacionados à comunicação verbal. A linguística descreve como a linguagem é usada e adquirida pelas pessoas e como varia de acordo com fatores sociais e geográficos e busca compreender os processos mentais envolvidos na produção e compreensão da linguagem. Magda Soares fala o quanto a alfabetização e a linguística estão relacionadas e que a alfabetização é um processo complexo, que não envolve apenas a leitura, a escrita, mas também o desenvolvimento e competências linguísticas e usos sociais da linguagem. E que a linguística tem um papel de extrema importância para a compreensão dos processos cognitivos e socioculturais. E assim, a alfabetização e a linguística andam de mãos dadas, onde a alfabetização é a aquisição do desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e a linguística é a disciplina científica que estuda a linguagem humana e suas diversas formas. Uma das maneiras das quais a linguística se relaciona com a alfabetização é a variação linguística, que é onde a linguística explora as diferenças nas linguagens, como dialeto, sotaques e registros. E a alfabetização é a compreensão e adaptação das diferentes formas de escrita, que pode variar dependendo do contexto. Precisamos levar em consideração que a alfabetização é um processo extenso e que precisamos respeitar os saberes que o aluno tem, levar em consideração toda a bagagem que ele carrega e aplicar atividades que se enquadram com a realidade, para que o aluno compreenda o porquê a gente escreve convencionalmente. Falar, entender, escrever e ler são capacidades linguísticas que necessitam ser desenvolvidas além do cotidiano familiar e social. Para Emília Ferreiro, a criança já chega à escola com notável conhecimento de sua língua materna, um saber inconsciente que utiliza na sua comunicação. Mas, Amanda, quais os desafios você acha que as crianças mais enfrentam no processo de alfabetização? Acredito que os desafios que elas mais enfrentam é o acompanhamento das aulas, pois cada uma aprende de uma maneira. O processo também de reconhecer e associar os sons das letras com suas formas escritas, a falta de apoio da família nesse processo e outros desafios que envolvem o contexto social. Uma coisa muito relevante que você comentou, Amanda, é a importância da família nesse processo. Eu acredito que é essencial para motivar a criança e estar ali auxiliando a criança nas tarefas escolares, fazendo leituras conjuntas e mostrando para a criança a importância da leitura e escrita no cotidiano. Concordo com você. Quando os pais estão envolvidos nesse processo e apoiando, as crianças se sentem motivadas. Mas, Helena, qual é o papel da escola nesse processo de alfabetização? A alfabetização é a total responsabilidade da escola. Em todo o processo da aquisição da linguagem escrita e oral, é importante trabalhar a leitura e a escrita de forma lúdica, realizando as atividades que envolvam o interesse da criança, como, por exemplo, o uso da música, rimas, histórias e jogos orais. É importante a gente entender que existem, sim, vários métodos para alfabetizar, mas que é necessário entender que não tem um jeito certo para aquela criança, pois cada criança aprende de uma maneira. A maioria dos processos de alfabetização utilizam a fala oral, o som das letras, como forma de significar a escrita, e assim compreender a escrita das palavras. Mas, enquanto a gente estudava essa semana sobre alfabetização, eu gostaria de saber como esse processo ocorre com as crianças surdas. Os surdos usam a língua de sinais para se comunicar e entender ao redor do meio que vivem. O som não é o fator principal para eles. Para eles, é necessário aprender a língua de sinais e a língua portuguesa na modalidade escrita. Por muitos anos, eles eram obrigados a se comunicar de forma que não respeitava a sua linguagem natural. E, assim, eram forçados a aprender a fazer leitura labial. Geralmente, e dessa forma, a gente precisa valorizar... Dessa forma, a gente precisa se adequar a atividades para a vivência dos surdos, para as crianças surdas... Nossa, vou fazer de novo. Estou feia. Assim, precisamos valorizar as crianças surdas e aplicar atividades que se adequam a eles. Atividades que formam palavras. É necessário a imagem, o sinal em libras, o alfabeto manual e, em seguida, a escrita em língua portuguesa. E, assim, as duas línguas estão presentes na atividade. A gente não pode deixar de esquecer... A gente não... Não podemos deixar de esquecer que a primeira língua do surdo é a língua de sinais e a segunda língua do surdo é a língua portuguesa. Então, assim, ele tem que aprender duas línguas para conseguir escrever. Outro cuidado importante que devemos ter sobre a inclusão é que esses alunos, eles tenham uma visão ampla, vendo a professora, os outros alunos e a intérprete. Acredito que é nesses momentos que precisamos refletir sobre os métodos de alfabetização. As escolas ainda podem estar muito enraizadas no método de ensino voltado a treinamento. Independente do aluno ser surdo ou ouvinte, ele precisa se sentir bem, sentir prazer de aprender a ler e escrever e ter mais vontade de estar sendo alfabetizado. E não ser algo repetitivo e chato. Eu concordo com você. Mas, enfim, Amanda, eu amei nosso papo. Foram assuntos super importantes para discutirmos. Eu gostaria de agradecer a quem está ouvindo o podcast. Agradeço também a professora, a doutora Valéria Marcondes Brasil. Obrigada por ter nos auxiliado para a elaboração do podcast. E também gostaria de agradecer a toda a equipe de jornalismo que nos cedeu espaço para gravar o podcast e todos que nos acompanham até aqui.